Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje eu recebo Rosana Maria Marques. Marquês. Marquês. Raton. Raton. Esse ninguém devia saber. CPF zero? É, 158-02. Eu queria abrir uma firma no seu nome. Tudo bom, Rosana? Tudo bem. Rosana, uma das maiores dançarinas do Brasil, da companhia de dança Daniel Saboia, 10 milhões de inscritos no YouTube. 11 milhões. 11? Puta que pariu! Viagra! Você sabe como é que funciona aqui o nosso joguinho? Você já viu algum vídeo? Já, sei. Por que você tá nervosa? Não fique nervosa. Não, não tô nervosa, não. Você não tá nervosa? Eu vou ganhar a tíbia. A gente tá gravando esse vídeo, está inverno no Rio de Janeiro. Quantos graus nós temos agora, Tarek? 17 graus. E hoje é aniversário da mãe dela. E ela vai sair daqui. Com o cabelo, com a roupa. Não, a roupa é outro cara. E hoje a gente vai testar se a sua maquiagem funciona. Porque a sua maquiagem, ela é o quê? Está escrito na embalagem, a prova d'água. Você disse água? Porque você está no... Água da Cá! Água na cara. Temos dois baralhos aqui, cinco copos d'água. Temos uma jarra de água se você quisesse filha da puta ou se eu quisesse filho da puta. Basicão. Pegou aqui. Quem tirou a carta maior, joga água na cara do outro. Quem ia acabar com cinco copos d'água primeiro. Bota a mãozinha aí. Joga no outro. Joga no outro. Ela ficou muito séria. Você viu a cara dela? Joga no outro. Por um minuto, por um segundo. Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Posso me retirar? Então vamos já começar. Antes de eu fazer a primeira pergunta pra você. Qual baralho você vai escolher? Você pode escolher. Aqui você manda. Aqui você, Rosana Maria Marquês. O do lado luminoso da frente. O do lado de cá. O do lado dali. Então pega a sua primeira cartinha. Quer olhar? Vamos começar assim, vai. É boa ou não é? É boa. Quer trocar? Não. A minha é melhor. Então. Filha da puta! Porra! Vai. Ai, só resistência. Ai, meu Deus do céu. Caralho. Nós estamos... Ela jogou com vontade, bicho. Estou bem zena. Caralho, ela jogou com vontade. Eu perdi a vista desse olho aqui, ó. Bota aqui. Mas vamos lá. Bota onde você quiser. Já botou no meu rabo, jogando essa água na cara. Rosana, você... O canal... Caralho, o canal de vocês cresceu muito rápido. Não foi? Não. Você já faz há muito tempo? Seis anos, quase. Seis anos? Mas de uns tempos pra cá ele deu uma... Sim. Uma guinada. Um ano pra fazer a metade, mas... Não. Três anos pra fazer um milhão e mais três anos pra fazer todo o resto. Caraca. Pô, então vocês fizeram um milhão em três anos e dez milhões em três anos. Isso. Caraca, bizarro. Como é que... Vocês que inventam a coreografia? Sim. Os três... Vamos fazer lá assistir o vídeo do Fit Dance? Também, nossa. A gente... É, a gente tem referência, sim. A gente aprende passos novos vendo outras pessoas, sim, no YouTube. E aí um sempre ajuda o outro. Cada um fica praticamente com uma coreografia e sobra uma, assim. Qual foi a que você mais gostou de fazer? Só quebrar. Só quebrar o cara que eu vi num pedaço no seu Instagram. Ela me tirou um pouquinho da visão mesmo aqui do olho, só pra avisar vocês. Mas eu vi no seu Instagram, a do Só Quebrar. Você é meio maluca, né? Não. Você já consultou um psicólogo? Não, mas já me falaram pra consultar. Mas eu não acho que eu sou maluca, então eu não consultei. Entendi. Eu sou teimosa. Mas eu sou maluco. Maluco. Nunca acha que é maluco. Que nem o bêbado não acha que tá bêbado. Exato. Eu não sou bêbado. Eu tô bem, cara. Eu tô bem. Vamos? Três, dois, um. Fecha a cara. Vamos testar a maquiagem aqui. Vai. Ah, você vai jogar assim. Vai. Oh, filha da puta. Porque você cuspiu em mim da última vez que a gente gravou. Eu cuspi? Cuspiu. No terceiro? Cuspiu. Eu fiz isso. É isso. Sempre faz, né? Não acho. Sempre faz, né? Sem ser o Daniel Sabói, você faz alguma outra coisa na internet? Faz. O quê? Raiva? Sacanagem. O que você faz? Eu faço... Eu tenho um canal onde eu tava gravando vídeo cantando com uma amiga. É seu? É. Que maneiro. Mas ela saiu e eu não sei tocar instrumento. Ela morreu? Não. Ela me abandonou. Ela saiu. Acabou a paciência dela com você? A paciência dela comigo. E aí, eu quero dar continuidade ao canal sozinha. Mas você não sabe tocar. É. E aí, eu quero tanto cantar quanto fazer outras coisas agora. Fazer o que eu quiser, fazer vlog. Mas esse canal é seu ou você vai começar um novo canal? Não. Vou continuar nele. Então, a gente já vai divulgar aqui. Vai, divulga lá. Rosana Maria é o nome do meu canal. Por isso que a menina saiu, porra. Por isso que a menina saiu. O nome dela não tinha evidência nenhuma. Rosana Maria e outra. Não, não, não. Era o nome das duas. Ah, e você mudou. Agora eu mudei. Ah, você ficou com a senha, né? Não. Entendi. A gente concordou. Que isso ia acontecer. Que se ela não queria continuar gravando e eu queria continuar gravando, o canal só continuava. O canal quer continuar. Quem quer continuar gravando. Então, vamos puxar mais uma carta. E depois disso aqui, eu quero que você cante uma música. A gente vai puxar, que é o tempo bom você pensar na música que você vai cantar. E não pode ser só que é vral. Tá bom. Tá bom. Era essa que ela escolheu. Ela falou um tá bom. Ah, droga. Era essa. E aí? Deixa eu ir lá trocar, porque a minha é muito boa. Caralho. Eu odeio ser, bicho. De novo? Eu tinha um quatro. Eu tinha um quatro. Eu achei que nada ia ser pior que o quatro. A filha da mãe tem um dois. Se você tava pedindo pra trocar, claro que você tava desesperado. Você, você devia jogar poker. Eu jogo sueca. Como é sueca? Sueca? Ah, agora? Pra explicar? Assim, agora? Vai, joga agora. Tem o naipe, tem o trunfo. Aí você tem que... Eu boto um dois de copas aqui. Aí você, pra ganhar a minha carta, você tem que botar uma maior que a minha. De copas, sei lá. No caso, é de dupla, entendeu? É como se fosse um uno. Não, é de dupla. E tem um trunfo também. Que o trunfo vale mais do que todas as cartas, mesmo que elas sejam dupla. Não, não. Agora vou pegar pra ele. Agora vou pegar pra ele. Tá fã. Ninguém sueca. Ninguém joga mais. Exatamente. Não sei por que perguntar isso. Então vai, joga. Se você fosse falar Minecraft, ensina a jogar Minecraft, que aí vai bombar. Eu ainda não sei. Então, vai. Tem uma coisa que eu sei jogar muito bem. Água na minha cara? É água na sua cara! Caramba, ela me odeia, bicho. Eu vou jogar ao contrário? Eu vou jogar assim. Você me odeia. Pô, assim, assim, é pra jogar quando tem cabelo. Então, mas assim é tipo passo ou repassa. Lembra que tinha passo ou repassa? Tem uma pessoa que fazia. Pá! Você é essa pessoa. Eu era. Eu sou aquela pessoa que faz. Não tem aquele cara que fazia isso no passo ou repassa? É, mas aí esfregava na cara toda e tava no nariz. Exatamente. E tem um mais filha da puta ainda, que é o cara que faz assim, ó. Pá! E vai pra trás. Aí vai passando no cabelo inteiro. E aquele negócio, com certeza que é um chantilly vagabundo, que passa seis meses e ainda tem um durinho aqui. Não foge da raia. Canta a música. Vou fazer aqui. Mas não é esse, tipo, não. Tá bom, vamos cantar. Não sei se eu gosto muito. Tem um dado distraído, impaciente e indeciso. Não é esse, tipo, não é diferente. Tô com o cunho, não é tão contente. Com a chance de despedir, sei como que eu mais queria. O cunho, cunho, cunho. Tô com o cunho, 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 tchacá, cunho. A nossa tumba. muito bom o funk do Renato Russo gostei, aí Renato Russo se você estiver assistindo a gente se contou aonde? na tumba o Renato Russo morreu o Renato Russo morreu não era o Cazuza? os dois morreram caralho, o clima do programa foi lá embaixo nem sei se eu quero continuar então agora se eu perder eu jogo água também pelo que você fez com o programa acho que não faz o menor sentido então tá bom vamos trocar? não, porque eu não quero eu quero trocar, mas eu não vou trocar Rosana Maria eu quero trocar a carta bem dormido quando acordar vá trocar a carta comigo, dorme, dorme quando acordar vá trocar a carta comigo três quando acordar vá trocar a carta comigo dois quando acordar vá trocar você tá trocando? volta! qual era a carta? não tem que adivinhar agora não, a mais baixa é a carta não era não claro que é não é vocês concordam comigo? vocês concordam comigo? ok, todo mundo concordou? ninguém concordou vamos lá todo mundo concordou ganhei de qualquer jeito dois copos não, dois copos não a minha ganhou das duas dois copos não não faz isso faz joga água comigo no torre copos que eu sei que torre copos não como é aquele negócio? torre copos ou na água do Luciano Hogan aquele negócio que você sabe fazer vai não sei não deu nem vou ter nada de descontar seu efeito tu sabe fazer isso? faz isso aí vai tem copo vazio aqui é só com um não, é só esse outro que eu tava querendo fazer aqui o Luciano agora foi deixando nervoso eu não gostei e já esqueci era só pra jogar água mesmo entendi você treinou em casa só pra jogar água na minha cara treinei pra jogar água na sua cara obrigado você a Rosana me odeia existe uma briga entre Daniel Saboia e Fit Dance se vê um Fit Dance passando na rua pega um Fit Dance não a gente já gravou com eles inclusive a gente o pessoal criou isso entre a gente a gente não os conhecia não sabia como eles eram então não tinha o que falar aí a gente os conheceu no Rock in Rio dançamos juntos lá no Poco Multishow no Rock in Rio e a gente gostou muito da galera espero que eles tenham gostado da gente não gostaram e mostrou que a Lorena em Proto falou mal de você mentira que ela já curtiu minha foto mas ela curtiu falando assim vou curtir essa essa otária achar que eu tô curtindo a foto dela eu gosto dela ela falou pra mim não queria estragar mas aí é o que ela falou pra você conta o que ela falou pra mim ela falou coisas boas pra mim também tipo o que? o Brasil vai ganhar copo não ela falou que a gente merece os 10 milhões acho que vai a foto dos 10 milhões a gente merece muito quantos milhões do fitness tem? não sei ou seja desde dentro do trabalho do mas vocês sabem que a Lorena em Proto não é mais do fitness foi o que eu disse a Lorena em Proto não é mais do fitness ela saiu agora ela é do Lore em Proto Lore em Proto? o canal dela? tá aí aí tô divulgando tá divulgando? pois é Lore em Proto eu sei que você tá assistindo o fitness tem só 8,2 tá? ah o fitness tem 8,2 manda um chupo pro fitness não 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 você se eu inventar uma música d'água na cara você é o próximo desafio você vai ter que inventar um passo ah tá bom achei que era pra eu inventar uma música deixa eu embaralhar aqui porque você embaralhou essas cartas ah não tá vendo tá roubando não não tô roubando então vamos trocar aqui não esse é o lado branco da força caralho o lado iluminado você roubou por que você falou força? ah sei lá sei lá eu falo mano de paulista eu falo mano de paulista eu falo oxi vamos coisas dos amigos né ah oh você pode jogar uma e desistir peraí cara esse baralho não tem carta boa fizeram um baralho só com dois quer trocar? não 3, 2, 1 caralho o que que tá acontecendo bicho? tá vendo você armou esse baralho pra você ganhar você embaralhou os dois baralhos você embaralhou os dois baralhos eu confiei em você a luz a luz o que que você se sente traindo a confiança de uma pessoa que gostava até hoje gostava de você até hoje até você fazer isso aqui até hoje ou até agora? até hoje há 20 minutos atrás podia jogar água de um jeito melhor não eu gosto muito de você eu amo você Rosana então tá então se você me ama eu vou jogar os poucos ai 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 não amo mais porque jogar os poucos é piada é piada você gostar foi sem querer eu tô com água jogou água na minha cara não vai de uma vez toma um banho ô Titi pronto aqui ó ah tá vendo do outro jeito tava melhor você caralho você falou você eu vou me inventar uma música d'água na cara e você vai ter que inventa uma dança vem na pegada d'água d'água não é xixi é água escorrendo meu anjo não é xixi vem na pegada d'água 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 vai inventa dançando não é assim tá bom tá bom vem na pega não ah tá vem na pegada d'água 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 na cara ai ele É porque fazia parte da dança Fazia parte da dança Eu não queria A produção pediu um ponto Ainda entrou Nossa, me senti na piscina agora A produção pediu aqui no meu ponto A audiência está subindo nessa hora Vamos falar uma polêmica Parece que eu fiz uma cambalhota e entrou Fala uma polêmica para a audiência subir Uma polêmica? Qualquer uma Não tenho E aqui tem um coringa Coringa não vale Se você ganhar agora Olha, é muito sacanagem Se você ganhar agora, já era Porque você só tem um Você vai ganhar agora? Vou Posso ver sua carta? Por favor Deixa eu ver Por que? Você vai trocar? A sua é maior? A minha é A sua é maior? Não, mas tudo bem É sério Tudo bem Vamos só para o jogo continuar Tudo bem Pega a minha Só para o jogo continuar nada Cara, a regra é muito clara Esse jogo é claríssimo Caraca, cara Você me enganou Achei que você estava pedindo para eu perder Para o jogo continuar Não estava Estava sim Eu estava jogando sério Claro que Nossa Eu achei que era sério Coitado do Ed Perdedor, assim Inato Qual é o seu time? O time é o CSA de Alagoas Você ia zoar alguma coisa Falar que era vascaína Não, vascaína Você é vascaína Por isso que eu vou te ganhar aqui Vasco, então Não começa não, hein Então dá chance de você ser segundo lugar Quer ver? 3, 2, 1 Opa Não, você é a carta de antes Então pode puxar Vai lá Caralho, que bandida Agora não Funciona assim Puxa 3 Não vê E a 4ª a gente vira Vamos lá Não vê? Não funciona assim não 1 2 3 E agora? Quero agradecer Minha mãe, meu pai Minha família Meus amigos Meu mozão Mozão Obrigado por ter vindo aqui hoje Você me deu sorte Você me dá sorte Na vida Eu odeio a minha vida Rosana, pera aí Você vai virar o balde de gelo Não, não me interessa Você já vai virar o balde de gelo Você virou dois copos Que não deveriam ter sido virados em mim Você já vai virar o balde de gelo Eu não caio mais na sua lábia Você já vai Tira a mão desse copo Porque você não tem direito Não, você não tem direito Eu vou beber Não vai nada Eu vou beber Sabe da privada Bota aí Não é da privada, quer ver? Filha da mãe Não faz isso Tu já vai jogar o balde em mim, cara Caraca Olha, todo castigo é pouco Fracurno Chega Então é isso Vai, senta aí Dá o seu recado O meu recado Galera Se inscreva no canal Qual canal? Se é Daniel Saboia E Rosana Maria São dois canais E minha rede social Facebook é Rosana Maria Instagram é Rosana Maria Marquês Com um Z Agora, ó Pede, por favor, pra galera Se inscrever no canal Deixar o like Que nem esse canal aqui Senta aí Por favor e fala Galera Mesmo que ele não faça nada certo Se inscreva no canal Por dó mesmo Se inscreva Entendeu? Curta Compartilhe Todos os vídeos Mentira Eu sigo Eu já assisti Todos os seus Água na cara Muito bom Já assisti Com os dubladores Entendeu? Eu vou virar dubladora também Aí tu me chama Vai Por favor, joga rápido Vou jogar daí Porque eu vou Vai E joga E joga E joga E joga E joga Deixa o seu like Se inscreve no canal Siga ela nas redes sociais Até o próximo vídeo Tchau